2018, ABC enquadra, definido ABC Rico Marcinho 12, Fleber 5, Luiz Fernando 10, Fabinho 20, Danilo 7, Elson Acerto, Fulek Rico 1 Dalvan, 4 Nenê, 8 Lucas 10, Ariel e 11 Alec E a bola rolou, rolou no gimacinho da ABC E já me achei trabalhando bola aqui atrás, Luiz Fernando Deixa curtinho, opa, já pegaram o Fabinho ali em cima da árbitra Da Vanessa, confirma pra mim A dupla de arbitragem pra essa abertura de competição, Rico Vanessa Borges e o Edson Ribeiro Tá certo, e a cronometrista, Rico Lisandra Selva Tá certo, opa, a falta já foi marcada, a falta marcada ali pra cima do Camisa De número 10, Luiz Fernando pro time da ABC, frontal Ao gol do goleiro, Darlan Ele já fica ali, portanto, esperando a formação da barreira Já pega a bola do Fleber, conversa ali com o Marcinho O Fabinho ajeita com carinho, a Vanessa vai lá, fala com o Fabinho, só no meu apito Prepara, portanto, lá vem chumbo grosso pra cima da FUNEC Prepara Fabinho, o Fleber na bola Mais aberto lá do outro lado, tá o Luiz Fernando pedindo bola Fundo de quadra Aparece também O Danilo é bom momento pro time da ABC Vem pra batida O Fleber Dois homens na formação da barreira da FUNEC Lá vem pancada, Luiz Fernando pede, Fabinho mais aberto Parte o Fleber pra bola, no fundo de quadra Fernando, ele bate, espola, espola dele pra cima do Nenê E já vai pra linha de lado Aqui é pra Nenê, bota pela meia Ouve o corte ali de trás, Luiz Fernando chegou, meteu o pé nela Foi pra linha de lado, começa de novo, trabalhando a FUNEC Ajeita embaixo pra Nenê Esse camisão 11 aí é o Alex, você vai conhecendo a equipe da FUNEC O Nenê de novo lá em cima Vem na marcação dele, quem apertou foi o Luiz Fernando A bola foi muito forte, o Fleber fez a proteção Ela foi pra linha de lado É arremesso já cobrado Aqui embaixo tem o Fabinho Fabinho de novo pra Luiz Fernando O Fleber passou lá em cima Quem aperta na marcação do lado dele lá é o Ariel A FUNEC aperta, rouba a bola Pra meia, pra Nenê, começou mais atrás com o Ariel Lá do outro lado, trabalha com o Ariel Ele fez a finta, puxou na perna esquerda Chega por baixo ali o Luiz Fernando A tua canela vai pra linha de lado Já cobrado pela FUNEC Já cobrado pela FUNEC O forte, o que que deu ali no Nenê Ele perdeu a noção do espaço, Rikó? É, complicou A noção do espaço, Rikó? É, complicou A bola acabou Do ABC que estava jogando, eu soubeiro Do ABC que estava jogando Forte, Frute Santa Rita Tudo para uma vida mais saudável na Avenida Guaicuruz 3.111 Em breve mais uma loja na José Antônio Alô, Ailton Muito obrigado pelo carinho aí do som do televisor Ligado nessa abertura De Itaça SBT Lá vem o time da FUNEC Toca de lado, trabalha pra meia Pro Alex, no fundo Bola, boa Ajeitou pra trás O Alex Seio de qualquer jeito pra atirar lá Luiz Fernando Herculano Borges A partida começou movimentada com o ABC tomando as rédeas do jogo Mas a FUNEC tá certinha na marcação aqui atrás É verdade, Alço O time do ABC, como você mesmo destacou É um time mais experiente Que vai tomar as rédeas do jogo Vai pra cima E o time da FUNEC joga fechadinho Sai no contra-ataque Um time jovem Três faltas já a FUNEC Quem sabe essa juventude Essa abertura da competição Os ânimos ficam aí a flor da pele Três faltas já com menos de cinco minutos Tem que repente você mistura um time mais experiente Um time mais velho, né? Mais velho Bem mais idosos os jogadores do ABC Também Essa questão da maturidade aí Traz experiência aos pés Muitas competições Inclusive o colégio ABC Campeão brasileiro É da série B Do ABC, quantos jogaram com você, Herculano? Desse time aí? Todos Toca a bola lá no fundo Trabalha a bola Meste bola com o Marial Já perdeu de lado Trabalha de novo ali o time do ABC Esse é o Fabinho Fabinho, o tempo passa Fabinho vai ficar engordando Ganhando peso Mas não larga Bola pro Fabinho Tocou errado Armou de novo o contra-ataque Vem pra meia Foi pro fundo ali o Lucas Briga pela bola Chega o Fleber pra cima do Lucas Alessandra marca a falta E mete um cartãozinho amarelo Lê pra cima do Camisa 8 O Lucas na FUNLEC Paredes É, cartão amarelo aí pro Lucas 8 Da equipe da FUNLEC, né? E a Vanessa Borges Em cima do lance Foi lá, marcou E deu o cartão amarelo pra ele E mora de novo aqui com o Fleber Vai mexendo a bola O time do ABC Empurra lá embaixo Quem vem buscar Luiz Fernando aparece Chega na marcação dele O Ariel Toca pra cima ali Do Ariel Bate nele Foi pra linha de lado Arremesso de novo Pro time do ABC Sai jogando Lá no canto superior do vídeo Duas faltas coletivas da FUNLEC Uma falta do Colégio ABC Também o Luiz Fernando Pra batida Ele dá de lado Trabalha com o Fleber Trabalha com o Fleber Fleber prende bola Quem vem na marcação Aperta é Lucas A saída de bola O Fleber domina Aqui embaixo tem o Fabinho pedindo O Fleber abre com o Fabinho Aperta pra cima dele Quem chega é o Alex Ele faz a finta Vai pro fundo Se joga Pede a falta Pede a falta E a falta foi marcada Mais uma agora Pra vir pra batida De novo Um bom momento Pra cima da FUNLEC Hein Paredes É Não deu pro Fabinho nessa A falta marcada A falta em cima dele aí O Fabinho tá sentindo aqui O pé esquerdo Mas tá tudo bem com ele Vamos pro jogo Falta pra equipe do ABC Fazer a batida A terceira falta Ativa da equipe da FUNLEC E o Fabinho sai da bola O Fleber já tá mais atrás Pra batida Ela vem um Fleber Camisa 5 Procupado o goleiro da Lã Vem pra batida Um Fleber Força Pega a mão na bola Vai ao fundo Lembrando que Lembrando que Começa portanto A nossa A nossa taça Começa hoje Vai culminar No dia Com seu final No dia 17 de junho O dia que o Brasil Entrar Em campo Para sua estreia Na Copa do Mundo Essa é a data Que vai finalizar Portanto A taça SBTMS Toca a bola no fundo Trabalha com o Fernando Aqui embaixo Vem o Fabinho Buscar aqui A colega o Fabinho O Fleber já pede Vem o Fleber domina Ariel vem na marcação Sobre e mete no fundo Boa bola Lá pro Luiz Fernando Volta pra Fabinho Ajeita Fabinho Aperta pra cima Deiro Alex Com o Fleber de novo De lado pra Luiz Fernando Fabinho abriu aqui embaixo Toca a bola Mexe bola Vai pro fundo Empurra de lado Trabalhou com o Danilo Uma partida do Danilo Ele ajeitou E o Danilo Soltou uma bola Pra cima do Dalvan E o Dalvan Meteu pra linha de fundo A tira de canto Lá vem de novo O time do ABC Prepara pra batida Fleber mais atrás Toca na bola O Fleber ajeita Chega de qualquer jeito Divide pro fundo Ali chegou o Fabinho Brigando Brigando muito Com a camisa Número 4 O Nenê Mas era pro Nenê Mas era pro Fabinho Linha de lado Arremessar de lateral Aí vem portanto O Fabinho de novo Com o Fleber Fez o corte Perna esquerda Ajeitou de lado Vem a batida do Fernando Ela passa a direita Do Dalvan O Luiz Fernando Chegou e chegou batendo Que pancada a parede Experimentou o Luiz Fernando Foi uma bomba Com a direita A bola passou Raspando a trave Bateu ali no defensor Da Fulec Esquinada aí Pra equipe Do ABC Fazer a batida Tintas Velotex Orgulho das nossas cores Conheça a nossa linha completa Para deixar a sua casa Linda e renovada A Velotex é uma indústria De Mato Grosso do Sul E entende como ninguém Quem é daqui Um abraço pro Fabio Muito obrigado pelo carinho Fabio A bola pro Pro Marcinho jogar É o Marcinho que tá voltando Né Ricardo Quanto tempo longe Da casa dele Que é o ABC Parei dia Três temporadas É o seu Piero Três temporadas Estava no perfil ferro Campeão ano passado Exatamente Retornando aí Pra equipe do ABC Tá certo Como sempre né Nossa transmissão Contando com esse Sensacional repórter Essa Essa Esse jurássico repórter Do esporte Na crônica Do Mato Grosso do Sul E esse comentarista Que é formado Pós-graduado Reformado Deformado Né Com Já está me chamando De senhor aqui Técnico Técnico Não teve uma mudança De voltar Bater o lateral Com a mão Não O futsal Acho que não volta Mais essa Essa regra Não O futsal Passou por transformações Muito Muito dinâmicas E Eu acho que não volta Mais O único problema Do futsal Para não ser um esporte Olímpico É porque tem A FIFA E a FIFUSA Que Essa divisão aí Prejudica Para que o futsal Seja um esporte Olímpico Mas com certeza É um dos mais praticados No mundo Aqui vem a restibola Equipe no ABC Nove minutos Esse aí o Luiz Fernando Nove minutos Nove minutos Jogados Aqui no ginásio Do colégio ABC Que tá Foi todo reformado Para a nossa Para a nossa taça Recebeu pinturas novas Enfim Porque vai ser uma Uma E o O ginásio É climatizado Né Ricadinho Por exemplo Ele Olha que ele vai entrar no mar Ele tira a brusa Porque senão ele fica com frio Que ele não pode Tomar frio hoje Não pode tomar resfriado Ricadinho Que ele tá Constipado Vem bola pela direita Já toca a bola Vai pro fundo Vai começar lá de trás De novo a equipe Da Fulek Quem chega por ali É o camisar 4 Nenê Nenê domina Vai inverter lá em cima O Lucas já passa Ele dá Se acurtiu Com o Davão Davão pra Nenê Nenê já recolhe Do lado pedindo bola Tem Ariel Aqui embaixo Já passa Nenê Nenê recolhe Pra meia Ajeitou Dali pro Ariel Não Não entendeu a jogada O Lucas ficou esperando o quê A expressão dele no Ariel Ele coloca no fundo Chega Nenê Não quis saber de brincadeira Nenê meteu o bicão Nenê Ela foi pra linha de lado Arremessar de lateral Lembrando que Nós vamos A primeira transmissão Aqui ao vivo Nesse momento Transmissão simultânea Também através do nosso Facebook Você pode acessar aí Facebook S barra SBTMS E você conferir A nossa transmissão E o segundo jogo Da manhã Nenê Ricardo Com transmissão Nós vamos continuar A nossa transmissão Pelo Facebook Então você que tá aí em casa Assistindo Pra ABC E Fulek Você pode ir lá Pro Facebook Assim que a bola Parar de rodar Aqui Né No ao vivo A transmissão Continua no Facebook Do SBT Facebook Barra SBTMS E o segundo jogo É sub-13 ABC e Chelsea ABC e Chelsea A falta é perigosa Então vem pra batida ali Encostando a bola Tem um Fleber Com a perna direita Tem Luiz Fernando É bom Luiz Fernando Na mão Danilo Um bom momento Pro time da BC Lá vem pra entrada Pra cima do Nauvan Partiu Danilo Jogada ensaiada Fleber Jogada ensaiada Que acabou Desensaiada Herculano Bosch Gostando do jogo Gostando do jogo Um jogo bastante Movimentado O time do Colégio ABC Saindo pro jogo A Fulec Jogando fechadinho Pra sair no contra-ataque Time da Fulec Mais nervoso Quatro faltas Lembrando que a partir Da sexta falta Tiro livre direto Sem barreira Expectativa É que o jogo melhore Em qualidade A cada instante que passa Detalhe é o senhor Pois não Ensaiaram essa cobrança De falta Durante 30 dias Você acompanhou Né Ricardo Tá certo 30 dias ensaiando Lá na Japurá Vocês ensaiavam Quantas Quantas vezes Uma jogada Como essa Uma semaninha Já tava certo Tá certo É aqui o ABC Toca pro fundo Mete bola pra Danilo Raquare Danilo Toca Toca atrás de novo Pra começar Luiz Fernando Danilo Ajeitou Fez a finta Pra perna direita Lá vem a pancada Tocou pro Fabinho Olha o gol Uma hora de bater Chegou o pressor Pra cima dele O Lucas O Fabinho fez tudo certo Esperou o momento Pra dar aquele bico De lado Paredes Quase deu pra ele Fabinho Vem pra batida Elson Fabinho pra Fleber Pro fundo Muito forte Ninguém entendeu Ela vai pra linha de nada Mas antes Agora bateu ali no Alex Então é lateral Quem prepara pra batida Lá em cima É o Luiz Fernando Ele começa atrás Trabalha a bola Toca de nada Toca turdinho Com o dentinho O dentinho começou Com o Fleber Fleber Lá atrás pro Marcinho Marcinho prende bola Perto na marcação Olha o Fleber Fez o giro Pro Fabinho Devolveu Olha o gol Pegou Foi tudo muito bonito Tudo muito desenhado E o dentinho Que tá meio fora de forma O gol Tá meio gordinho O dentinho Pegou embaixo Da bola Né Ricardo A triangulação Foi legal Fleber Fabinho Dentinho Embaixo do gol Meteu por cima É o solpeiro Na marca De 14 minutos 14 minutos Portanto Sem por jogar Nesse primeiro tempo Placar de 0 a 0 O dentinho acabou De desperdiçar Uma boa oportunidade E uma triangulação Perfeita Da equipe do ABC E lá vem a Fulek Pro fundo Muito forte Pro Lucas Tentou bater ali Pra pegar a entrada Na meia do Nenê A bola antes bateu No Fleber Foi pra linha de fundo E atira de canto Pra equipe da Fulek Vem Nenê Pra batida Ele toca de nada Deixa curtinho Com o Alex Alex tenta começar Mas atrás com o Ariel Só que antes do Ariel Chegou o dentinho Tocou nela E a bola foi pra linha De lado outra vez O Aguemense É pra Fulek Que sai jogando aqui Na sua quadra Planeta Esportes As melhores marcas E os melhores preços Você encontra aqui Em 3 endereços Com a Maracajú 7 de setembro Shopping Campo Grande Logo Ginaldo Forte abraço Muito obrigado Pediu tempo pra quem Ricardo? Tempo da Fulek É o seu pelo Eles estão gozando Agora lá A gente vai começar O lateral aqui Normal Passe de apoio Beleza? Beleza? Ariel Lá no fundo Ok? Lucas Vem de entrar Alex Nenê Passe de apoio Ok? Alex Bola acelerada Mariel Mariel Pisou Alex Vai pro chute O Lucas O Lucas Pro chute Técnico Luiz Gustavo Dando as instruções Aqui pra sua equipe Elson Lozano Jogada acelerada Estão nos ângulos Jogada acelerada O torcedor fica em casa Quer saber Pra quem pode explicar Tudo isso Isso é quem É quem é formado Pós-graduado Nesse troço aí Corando a base É Eu sou o Luiz Gustavo É um bom treinador Treinador dessa nova geração Que tá fazendo um ótimo trabalho Na Fulek Ele tá organizando a sua equipe 15 minutos Vai chamar uma jogada Vai chamar uma movimentação No futsal tem jogadas Características Como a pisada Como jogada em diagonal E ele tá Tentando organizar Olha lá Olha a bola Pra boca do gol Marcinho Fez a defesa Vem contra-ataque Toca na funda A bola foi muito forte Pro Robinho Ele tá tentando organizar O seu time Nas jogadas ofensivas Como aconteceu Então Parou Respirou Conversou com a equipe Até porque Com quatro faltas já Agora segurar um pouquinho mais Pra finalizar esse primeiro tempo Ele desenhou 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 Saiu a jogada Saiu a jogada E saiu a finalização Olha o Robinho Pra frente Chega Nenê Fez o corte E vai encontrar A ataque da Fulek Ele toca curtinho Pro Alex Alex recolhe Chega na marcação Dele o Fleber Ele trouxe pro centro Alex ainda Na marcação Já chegou Encostou o dentinho Vem a pancada Marcinho Marcinho Pra fazer a defesa Um tiro Um tiro pra cima Do Marcinho Lá vem bola De novo Olha a Fulek Marcinho De novo Duas vezes O Marcinho E duas defesas Sensacionais Paredes Primeiro no chute No chute do Nenê Depois do chute Do Lucas Milagres Do Marcinho O goleirão Da BC Quase Quase A Fulek Chega Vem a bola Pra Fulek Olha o Lucas Pedindo Ele abre aqui embaixo Bola pro Alex Alex domina Chega na marcação Dele o Fleber Pro fundo Pra tirar Chega o Luiz Fernando E já pôs contra-ataque Pela direita Adiantou demais No que ele adiantou Adiantou demais A bola foi pra linha De fundo Na recepção O Dalvan já joga Joga o Dalvan Curtinho pro Ariel Ariel domina Abre aqui embaixo A bola foi boa Trabalha de novo O time da Fulek Olha o Alex O time da Fulek Olha o Alex Ele prende bola Fabinho veio na marcação Ele cortou pra meia Buscou o centro Opa O Fabinho foi mesmo O Fabinho foi no corpo Do Alex ali Paredes E a falta do Fabinho Fabinho jogador da equipe Da BC Segunda falta coletiva Da BC Quatro faltas coletivas Da equipe da Fulek Tempo de 17 minutos É o som Acerto Queremos a Queremos registrar A presença aqui Na nossa cabine Do nosso Joga muito né Parece No futebol de campo Joga muito Daqui a pouco Eu queria perguntar Pra ele Se ele jogou Futsal também Porque é muito bom De campo Ele para Pensa Ele organiza Faz gol É artilheiro É artilheiro Grande Sabe tudo Prefeito Marquinhos Estrade Recepcionando Temos recepcionado Nesse momento Aqui na nossa Cabine No ginásio do Coragem ABC Olha a bola Para a meia Toca de lado Para o Alex Alex retrocede Trabalhou Curtinho Pelo centro Boa bola Vai fazendo A batida Do Ariel Contra-ataque Armado Para a BC Bola para o Fabinho Prende o Fabinho Chega por baixo O Fabinho Se joga Pede a falta E armou Contra-ataque A Fulek Agora É Laica Ele bate A bola Impressada Ali para cima Do Ronaldinho Ela vai para a linha De lado Arremessar de lateral Num bom momento De novo No Laica Sistema ACBMS Cooperar Está em nós Alô Celso Alô doutora Dalva Muito obrigado Pelo carinho Tem jogador Caído Tem tempo no jogo Não né Ricardo Apenas o Fabinho Sentindo de novo Aquele tornozelo Que ele sentiu Aqui naquela Primeira falta Aqui do lado E do direito É o Fabinho Sentindo a contusão Ali O Elton Caça de técnico Da equipe Vai lá também Para atender o jogador Vamos ver se vai lá Para o Fabinho Continuar né Elson Está certo O Fabinho Já foi É a perna esquerda É a única que ele tem Né Paris Também É só essa O Elson O time da Fulek Agora cresceu no jogo Teve duas oportunidades Claras de gol O La GBC Teve uma boa Aos 15 minutos Com o Dentim Jogo bastante equilibrado Bastante pegado E o time da Fulek Agora parou de fazer falta Está mais tranquilo E está dando trabalho Para a equipe do ABC Não é que o Fabinho Só tem uma perna Ele tem as duas Mas ele usa mais Só aquela Aquela ali né Se cair na direita dele É uma coisa Ele não cair em nada Cai no vazio Tempo de jogo Quem pediu tempo aí Varedes Tempo do ABC Elson Tempo do ABC Vamos ouvir aqui O que o professor Velho Não vai falar Com o rapaziada Temos duas Bobeiras No Lozano Porque ó Quando o Papo Está entrando aqui Essa bola Está atravessando Esse aqui Sobe um pouquinho mais Para roubar Essa bola Tem ninguém aqui Linha da bola E aí quando a gente A gente está chegando Um pouco atrasado Gente Tanto o Ariel Por aqui Como o Alex Por aqui Só corta Faz a leitura Do jogo Você quase roubou aqui Então faz melhor Essa leitura Bota o bote Porque quando ele Está para cá A cobertura vai chegar Ele não vai notar Ele vai forçar A jogada Para roubar Está aí Treinador Marcinho O Marcinho está ajustando A marcação Ajustando a marcação Ele falou a questão Do bote O time do Fulek É um time rápido Se chegar no tempo Errado Dar o bote errado Vai dificultar O time do ABC Então organizando Principalmente O sistema defensivo Nesse pedido de tempo Esse monte de cobra Véia Não dá para dar Bote errada O treinador Tem que estar Sempre lembrando Olha a bola No fundo Bola para Robinho Perdeu o pique Robinho Vem na batida Robinho Chega perto Para cima dele Chegou chutando tudo O camisa De número 2 Você confirma Para mim Depois Esse camisa 2 Da Fulek Vem bola De novo Tira de lado O camisa 2 Da Fulek Ele não Ele não aparece Na minha escalação Aqui Vem bola Para meia 2 é o Neto Bora no fundo Neto né Prepara no fundo Chega para roubar Roubou bem com o Luiz Fernando Está do lado de cá Sozinho Dentinho Passava sozinho Prendeu Foi egoísta Lá vem de novo A equipe da Fulek No contra-ataque Toca no fundo Para Ariel de lado Ele prendeu Olha o gol Ajeitou Dali para a batida Bola explodiu Para cima do Dentinho Apertou de novo A equipe da Fulek Toca no fundo De novo Trabalho aqui atrás Com Ariel Ariel prende Embaixo está pedindo Fabinho Ele fez o corte Brigou pela bola O Robinho Roubou a bola A Vanessa Chegou em cima Marcou uma falta Ele chegou Pegando por baixo Mas com a mão Escorando em cima Né parede E a terceira falta Coletiva do colégio ABC na partida Neste primeiro tempo Ótica vida Ótica vida linda Assim Que tem que ser Avenida Mato Grosso 246 Alô Valdecir Muito obrigado Ótica vida linda Lá vem para a batida De lado Empurrou Olha a Fulek Alergou Marcinho 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 deixaram Está dando uma bobeira Coletivo Está chegando Toda hora está chegando O jogador da Fulek Nas costas dos fixos Do ABC Coletivo É verdade O time da Fulek É um time muito rápido O time jovem Rápido E o Elton Castro Que é o treinador Tem que fazer um rodízio maior Dos jogadores do ABC Que o time Bem mais lento Que o time da Fulek Então tem que estar sempre rodando Para ficar todo mundo bem Fiscamente dentro da quadra Colégio ABC O futuro se constrói agora Olha a bola ali Sua Demar Linhares Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Prefeitura Municipal De Campo Grande Para viver e ser feliz A administração Prefeito Marquinhos Tradi Valendo sempre Para o município Mais saudável Mais pungente A bola vem aqui atrás De lado já trabalha A bola foi boa No corte Na batida Chegou Batendo ali O camisa 14 O camisa 14 O Fabinho explodiu No marcador do ABC E termina o jogo Final de primeiro tempo O ABC Sufocando O ABC Sendo sufocado Pela Fulek ABC não perde o jogo Devido a uma manhã Brilhante até aqui Do Marcinho Mas daqui a pouco Ele vai falar sobre isso O Ricardinho Paredes Muito bem São Piero Chegando aqui no Ariel Destaque da equipe Da Fulek A equipe criou mais Faltou sair o gol Né Ariel É a gente criou bastante A oportunidade de gol Mas a gente está errando No último passo O último passo ali Que é onde a gente Tem que matar o jogo A gente vai procurar agora Conversar com o professor Para poder acertar Para esse último passo Encaixar E a gente Estamos de volta Estamos ao vivo De volta Aqui no ginásio Do Colégio ABC Ele pulou no Bajá Analisando Tecnicamente Taticamente Nesse primeiro tempo Primeiro tempo O ABC começou melhor Foi para cima Mas depois O time da Fulek Se organizou em quadra Conseguiu Ter boas chances De fazer os gols Mas esbarrou ali No Marcinho Segundo tempo Expectativa E o jogo melhor ainda Tá certo Vamos lá Bola já rolou Segundo tempo de jogo O Fulek Vai portanto Empatando Em 2x2 Com a equipe do ABC A BC estranhando Levou um sufoco No primeiro tempo Ricardo Paredes O que conversaram Nesse intervalo Rico Mais atenção Para o ABC Mais atenção No sistema defensivo E tentar No contra-ataque Surpreender A Fulek É E mais atenção Também Para o Renato Mais atenção Para a mesa Né Ricardo Ficar atento Aí Porque Se ligar Na parada Né meu irmão Senão fica difícil Bora vai para a liga de fundo Dá um toque de bola O cara que vem trabalhando Que vem trabalhando No time da Fulek Olha o Lucas Voltou Lucas Boa bola Para o Lucas Para o fundo Na esquerda Para o Nenê Para o Alex Fez a finta Ajeitou Na hora de bater Ele adiantou Olha o time da Fulek Tocando bola Aí leva a falta E vai cartão Agora para o Danilo Cartão para o Danilo A Vanessa Estava em cima do lance Ali Marcou uma falta E o Danilo Esqueceu um pouco Ali Ele chegou A BC está chegando Por cima e por baixo Ao mesmo tempo Para não perder a viagem Olha sabe o que acontece O time da BC Como você mesmo Já falou É o time mais maduro Mais pesado O time da Fulek É o time jovem Formado aí Por muitos Universitários Inclusive Então o time rápido Então No futsal Se você chegar Perder o time Perder o tempo Ele chega Por cima da bola E E vai acontecer É isso que Aconteceu agora Sorte que Nós temos aí Toda a organização Ali né Nelson A equipe A equipe A equipe A equipe A equipe da Quali Salva Ali dando suporte Isso Atendendo ao Lucas Está sentindo ali o ombro Abraço para os amigos Da Quali Salva Muito obrigado Pelo carinho também Da audiência Falta marcada A Vanessa já fica ali na bola O jogador sendo atendido O Lucas Atendido o braço Direito dele ali Pelo pessoal da Quali Salva Você lembra que o Marcinho Falou O tal do bote Isso aí É o bote errado Chegar no tempo errado Então o Elton Tem que estar atento Se tiver algum jogador Que já está Cansando Chegando tarde Chegando atrasado No lance Tem que trocar Para que não caia A questão física Da equipe Tá certo Ricardinho Ricardinho Paredes No seu tempo Você dava o bote Ricardo De vez em quando É dor ainda Bem devagar Não é Ricardo Não é tempo Quantas vezes na semana Ricardo Vem bala ali Passa aí a batida do Nenê No mês No mês Ele toca no fundo Bola para o Alex Alex recolhe Olha o Fabinho Na marcação dele Vai para o fundo Chega o Fleber Se pegar o bate Ah Vai na passa Na dividida Na batida Ficou o gol Ficou escancarado Ficou escancarado O gol para o Caio Ele soltou a bomba Explodindo ali Para cima do Luiz Fernando Por pouco Não saiu o gol Da Fulek Repara na mudança De postura Do time da Fulek Já está marcando Pressão Começou marcando Lá no meio da quadra Está apertando Sai de bola Dificultando Então quer dizer O time da Fulek Percebeu que dá Para ganhar o jogo Tem bola tocando Mais no fundo Na bailoa aqui Com o Danilo Danilo vai fazer a finta Aperta para cima dele Ele começa atrás Ali com o Luiz Fernando O Fabinho Pé do Fleber também Ele tenta Mais de lado Na batida Na virada Se jogou de novo Se jogou Está feio Danilo Está horrível Danilo Toda hora você se joga Toca a bola embaixo Trabalhou aqui Linda bola Para o Ariel Puxou na perna esquerda Pancada Goleraço De novo Ele Ele de novo Marcinho Salvando de novo A equipe do ABC A bola trabalha Com o Luiz Fernando Ele toca no fundo A bola mais atrás Ali Quem vem mexendo A bola é o Nenê Nenê para o Luiz Fernando Fez a finta Trabalhou de lado Chega por baixo O Fleber tira Faça o perigo Vem de novo Aqui na direita Fez a finta Tentou armar Para a batida Chega Para cima dele O Fabinho Toca nela Linha de lado Arremesso Já cobrado De novo O Marcinho Foi lá No rodapé Mas não bateu Nela não Aí pediu Tiro de canto O Ariel Mas o Marcinho De novo O Ricardo Foi no rodapé Fechou de novo O ano Numa fase O Marcinho O tempo vai passando Para o Marcinho Ele não cresce Porque ele fica Do mesmo tamaninho Ali Não cresce Mas o futebol O Marcinho De novo Numa grande partida E não cai o desenvolvimento Desse menino De baixo Da trave De forma nenhuma O Carlos O Carlos Vem melhor O Ricardinho É rapaz Marcinho Destaque Desta partida Mais uma vez Fazendo uma Bela apresentação Porque tinha goleiro Que tomava gol de cabeça De fora da área Né Ricardo Goleiro Quanto mais passa o tempo Mais ele vai melhorando Né Nem todos Né Ricardo Nem todos Tem um aí Que não deu jeito Não teve jeito Nem Isso daí é intriga da oposição Tivemos que trazer ele Para comentar Isso é intriga da oposição Bola para o Fabinho Vai para o fundo Tentou bater o Fabinho Bora bater no marcador Sub para a linha de lado Agora eu sou Falando do Marcinho Tive a felicidade De trazer o Marcinho Do Paraná Para jogar aqui Para o Colégio ABC Graças a Deus Ele ficou aqui Olha o gol Bola explode Na trave Agora passou Essa passou Pelo Marcinho Essa passou Pelo Marcinho Mas um grande goleiro Conta também Com uma sorte O Marcinho Veio do Paraná Elcio Está fazendo história Aqui como treinador Como goleiro E como ser humano Lá vem bola de novo Na linha Batida do Nenê Marcinho De novo Botando para a linha De fundo Lá vem portanto Na batida Quem pede é Alex Alex toca de lado Vem o Nenê Bate prensado Divide como ele Chega o Fleber Briga pela bola Dominou como isso Fernando Ele vem para a batida Chega batendo Tudo ali o Ariel A bola explode Para cima O Fabinho Foi para a linha de fundo De novo a pancada Ela vai bater na trave De novo Sufoco Para cima Da Fulé Para cima do ABC A Fulé Que não quer Tomar conhecimento Do grande time do ABC Jogando em casa A Fulé Que parte para cima Pressiona o ABC Que fica sem reação A equipe do ABC A mesma bola pela finta Parte para o Avinho Para cima dele A bola já sobra curtinho Sobra aqui com o Ariel Ele faz a finta Trabalha Dois homens na marcação Tenta bater Explode Luiz Fernando Vai para a linha de lado Hortifruti Santa Rita Tudo para a sua vida Mais saudável Avenida Aguaicurus 3111 Em breve mais uma loja Na José Antônio Alô seu Ailton Muito obrigado Pelo carinho da audiência E já vai embora de novo Com o time Da Fulé Toca curtinho Trabalha com o Ariel Ariel de lado Lá em cima Quem pede é o Alex Para todo o Mato Grosso do Sul Está a CSB TMS 2018 E tem muito mais pela frente Esse confronto Com várias equipes Vários municípios do estado São 11 equipes Do estado presente na capital Para essa festa Olha a batida Para o gol Um gol Do ABC Danilo Danilo ajeitou Fez a proteção Ninguém encostou Ele girou Para cima Do goleiro Da Alva E soltou Uma bomba Para fazer ABC 1x0 O Danilo Se jogou De novo Ricardo Só que ele se jogou Mas ele se jogou Batendo Né Rico Ele usou o corpo Fez a proteção E de virada Colocou o ABC A frente do marcador Aos 6 minutos Desse segundo tempo Elson Acerto Elson Oi E a diferença Do futsal É um esporte muito dinâmico Foi um leque Mandando no jogo Várias oportunidades Marcinho fechando o gol Num lance isolado O Danilo foi lá e guardou Então isso que é A dinâmica do futsal É muito interessante É um esporte Imprevisível Imprevisível Você pode Jogar em cima do adversário Os 39 minutos E 15 segundos Nos últimos 45 segundos Você pode ter que tomar um gol Numa falha Sei lá eu Aqui mexe o bala com o Flebre 1x0 Vem a suquimio do ABC ABC é forte Briga O ABC luta Apesar de pressionado Pela equipe da Fulec Apesar de uma manhã Brilhante Magnífica Do Marcinho Uma grande equipe Começa com um grande goleiro O ABC tem isso Toca a bola de nada O trabalho é como o Alex Ele já prende Vem Fleber na marcação Ele toca pra meia Ajeitou pro Nenê Nenê pra trás Lá vem a batida do Alex Ele corta pra trás Pra começar de novo Lá com o Dalvan Dalvan domina Lá embaixo Quem é o Alex Alex domina Quem vem na marcação Quem encosta por lá É o Ronaldinho Ele fez a finta Saiu de novo A batida Pra cima do Marcinho Olha o Lucas Lucas pra Nenê Nenê Pra Lucas Foi pro fundo Trabalhou Com a perna esquerda Vem pro Ariel Ele pede passagem Aperta pra cima dele Marcinho Saiu pra regata Chega ali por Márcio Pra salvar de novo A equipe do ABC Nelson Olha a bobeira do Fleber O Fleber saiu tocando Deu um lezeiro no Fleber Nicadinho Deu um passe né Pro adversário Quase jogou de bandido Nenê Não Quase quase não Ele jogou né Penda que o camarada Errou o toque da bola ali O Luiz Fernando Pois dá uma mercura no borde O Fleber pediu pra sair Cansou Agora esse Ariel Do time da Fleber Joga muito Nenê Ele arma Ele finaliza Ele articula Os primeiros difíceis da BC É que ele canchou né O time principal da BC Tintas Velotex Orgulho das nossas cores Conheça a nossa linha completa Para deixar a sua casa linda E renovada A Velotex é uma indústria De Mato Grosso do Sul Entende como ninguém Quem é daqui Alô Fábio Muito obrigado pelo carinho Ele chegou batendo ali O camisa 11 O Alex Pegou mal na bola O tempo vai passando No ginásio do ABC Nove minutos O seu Marcos Tavares Vice-presidente da federação Tá aqui Mas tá num sono Ele ali no arquibancário Tá bocejando Será que ele não dormiu Hoje a noite Rico A noite foi curta Pra ele Amigo da lâmpada Amigo da lâmpada Tá certo Toca a bola mais atrás Pra trabalhar com César Com o Marcinho Olha o Marcinho Tocou de lado Pra Robinho Ajeitou O toque mais pra trás Ali pra Ronaldinho Fez a finta Olha a batida Ronaldinho O goleirão Fechou o ângulo Do Ronaldinho Depois bateu Pra linha de fundo Ronaldinho Puxou na perna esquerda Esperou o melhor momento Vem de novo A equipe do ABC Mais atrás Já tá pedindo Quem perde é Dentinho Ele toca de qualquer jeito A bola explode No Alex Vai pra linha de lado Vem na pressão Agora a equipe do ABC Vence por 1 a 0 Depois de Um tempo inteiro E quase meio Tempo de sufoco Da equipe do Abdu Equipe da Fulek A Fulek Sique na jogada Sai de trás Toca curtinho Empurra a bola de lado Pra Ariel Ele tenta fazer a finta Chega pra cima dele Quem apertou Foi o Ronaldinho Meteu nela Começa a Fulek Olha o Samuel Samuel de lado Deixa curtinho Quem ajeita Quem busca por ali é Neto Ele já toca a bola Explode no Danilo Vai pra linha de lado Arremessar de lateral Aí chega a bater Ele batendo mal Ele colou no bosta Essa correria Que o jogo da Fulek Virou agora Virou uma correria Desordenada Seria mesmo isso Ou eu tô fazendo uma análise Assim superficial Não, você tá certo O time da Fulek Como eu disse O time jovem Olha o lance Olha a batida Fez o corte pra meia Chega pra tirar de qualquer jeito O time jovem Às vezes Essa afobação Essa correria Atrapalha No número de falta Excessivo Na falta de organização E o time do ABC É um time mais maduro Mais experiente Tá jogando agora Fechadinho Saindo no contra-ataque Com certeza Tá atrapalhando bastante O desenvolvimento da Fulek Essa afobação Essa correria Desordenada Planeta Esportes Vem pra linha de lado Começa curtinho Vem trabalhar de novo A Fulek Com o Ariel Ariel recolhe Alex já passou Ele meteu no fundo Trabalhou lá do outro lado Com o Neto Neto volta pela contramão Deixa curtinho Trabalha a bola ali agora Com o Fabinho Fabinho de novo Com o Alex Ariel Já passa Pede toque errado Briga pela bola E rouba ali A bola ali O Ronaldinho Contra-ataque Aí chegou por baixo O garoto Olha ele de novo Olha o homem de novo E outra defesaça Do Marcinho Tem prêmio pra melhor Em quadro Ricardo? Não tem Mas se tivesse Já teríamos escolhido Olha que tem sim Tem Tem sim Tem Acho que tem um Tem um prêmio Pro melhor em quadro Aí parece que é da Velotex Sistema ACBMS Cooperar está em nós Alô Celso Salve doutora Dalva Muito obrigado E aqui vem mais uma vez O time da BC Cortou pro fundo Trabalhou pra meia Ajeitou dali Pra Ronaldinho Perna esquerda E aí o Dalvão Pra fazer a defesa E já ligou o contra-ataque Ali com o Ariel Aí o Ariel pega embaixo Mal na bola Ela vai pra linha de fundo É tiro de fundo É tiro de reposição Mas pede tempo ali O time do ABC Aos 12 minutos Do segundo tempo Aí né Da partida Tempo do ABC Vamos ouvir aqui O Marcinho Ele que está Coordenando a equipe Aqui Eu vou voltar o parquete Que está encaixado Quanto é? Oito minutos Oito minutos Quando a gente encaixa Eles ficam desesperados Aí eles começam a forçar jogo É só o risco do Alex Do lado de lá E todas Indo pro meio Ou Preste atenção Ele dá o tapa E já dá o tapa pro meio Então fala Aquela bola aqui Para com o cara Tem que chegar junto Com aquele cara Porque ele vai levar Pro fundo Cobertura vai vir E ele já vai dar o tapa pro meio Mas se a gente tiver ligado Essa cobertura Colada ali pro topo Vai roubar Só que se o pivô não vir Ela vai passar pra outra Tá aí o Marcinho Falando aí com o rapaziada Da equipe do Colégio ABC Ô Ricardo O Marcinho Tá queimando o seu Único tempo do segundo Do segundo tempo O tempo técnico Pra organizar a marcação Tá ganhando o jogo Tá jogando fechadinho Não tem mais tempo Pra pedir o Marcinho Então É O objetivo do ABC Jogar fechado Evitar Esse bote Que ele sempre tá falando E fazendo cobertura Principalmente no areal Número 10 Que tá tirando E tá batendo muito bem na bola Tá certo Se você vendo a nossa produção Aí puder Dar um toque no nosso Maurício André Olha pra dar um pulinho Na cabine Fazendo um favor, tá? Bora vender Direto ali pela meia Olha o ABC Opa Ele tá expulso aí Se pintar cartão pra ele Ele tá expulso Já tem cartão, né? Já tem cartão Se pintar ele tá expulso Se pintar tá expulso Tem que expulsar Expulso É o som É aquela história O Marcinho acabou De falar sobre isso Pra não dar bote Pra não chegar atrasado É aquilo que a gente falava Desde o início do jogo Tá deixando o jogador Cansado na quadra E aí chegou atrasado Na verdade ele foi chutar a bola Perdeu o tempo da bola E acertou E ele já tinha o cartão amarelo Já tinha o amarelo Então tá cansado Tem que tirar Perdeu o tempo da bola Acertou o jogador Enchei Tomou o segundo amarelo Tá fora E prejudicou a equipe Ótica vida linda Assim que tem que ser Avenida Mato Grosso 246 Alô Valdeci Muito obrigado Pelo carinho da audiência Lacar de 1x0 Vença a equipe do ABC Agora com menos um homem Enquadra Vai ficando difícil Conturbada Difícil Dramática A situação do SBT Que estreia na competição Estreiar com vitória É sempre bom Pois não Paredes Vai ficar dois minutos Com um a menos Aí Gelson Toma em bola Para o fundo Apertou Vai lá de novo São Marcinho Para fazer a defesa Ele já quebra Mete bola para cima O Fleber já passa Chega na marcação Que mete a cabeça Na bola ali O camisa de número 2 O Wesley Ela foi para a linha de lado O arremesso é para o time Do um ABC Cobrar vem Fleber na batida Fleber começa Para a meia Toca curtinho Encosta para cima dele Luiz Fernando Briga pela bola Já perdeu para o Lucas Vai para o fundo Vai fazer a inversão Balanchou de lado Pé de passagem Até para cima dele De novo ali o dentinho Ele começa aqui embaixo Começa com o Neto Neto ajeita de lado Para o Alex Alex para o Neto Se fecha Atrás da equipe do ABC Com menos um homem em quadra Bola para o Neto Neto para o fundo Ajeitou Lá vem a pancada do Neto Toca de qualquer jeito E se perde de novo A triangulação ali Desce mais desce com Desce afoito Desce afoito demais Para trabalhar a bola Com menos um homem Exato Com mais um homem em quadra E uma afoiteza danada É verdade Alço Nesse quando está com o jogador a mais Tem que abrir o sistema 2-2 Tem quem sabe usar o goleiro Ocupar esses espaços Eles estão correndo com a bola Na verdade tem que ir fazendo Trabalhando a bola De uma ala para outra Para abrir o espaço do ABC E fazer a jogada de segundo pau Não está conseguindo fazer isso Está perdendo uma grande oportunidade Nesse momento Nesse momento É nesse momento que a experiência Tem que partir do banco de reserva Ou tem que partir de alguém dentro de campo Exatamente Para, segura Abre 2-2 Trabalha a bola Entra no espaço vazio Então isso está faltando Para falar Com um jogador a mais Não pode ficar correndo com a bola Está certo Está certo Falar o que com um comentarista desse Hã? Ei Ricardo Paredes Estamos bem servidos Se você tivesse um treinador Desse do tempo que você jogava futebol Futsal Ricardo Paredes Ganhava tudo Você não jogava Também Ia para o banco Também Ia para o banco Mandando um abraço lá para o Carlos Henrique E também para o Breno Estão lá acompanhando a nossa transmissão Assistindo a gente nessa manhã Carlos Henrique e o Breno Muito obrigado pelo carinho Na sua audiência Também um abraço lá para o Henrique Acompanhando a nossa transmissão O Valdineira Moreninha Acompanhando a gente Dizendo que eu estava com saudade de vocês Estamos aí Estamos de volta Estamos na tela do SBT Daqui a pouco Ele vai dar um toque no Facebook Como é que está Lembrando que daqui a pouquinho O segundo jogo Você pode acompanhar no Facebook Da TV Na verdade Facebook Barra SBT É isso o endereço? É isso aí Tem que curtir a página E o jogo está sendo transmitido O primeiro jogo também pelo Facebook Está certo Lá vem portanto a batida Olha o gol Explodiu Ali para cima do Dalvan Encheu o pé na bola O camisa nova e o Ronaldinho E também para a batida ali O veterano Fleber A bola já bate O Fleber A bola explode No Alex Vai para a linha de fundo É tiro de canto Fabinho retorna para o ABC Agora volta o Fabinho Volta o ABC Para preencher portanto o time ABC de volta portanto Com quatro homens Com cinco homens em quadra Começa no time da FUNEC O tempo vai passando A FUNEC vai buscando portanto O resultado vai tentando buscar o empate Vai se fechando Conquistando portanto Três pontos importantes Na abertura da jornada Dessa competição A equipe do ABC O tradicional ABC É sempre forte Quinze minutos Faltando cinco por jogar E vem na pressão A equipe da FUNEC Toca a bola Trabalha atrás Mexe bola com o Neto Neto dá de lado Quem vem buscar aqui É o Alex Alex prende O goleiro linha já está lá O goleiro linha não O goleiro Dalvan já está aberto Sendo mais um homem no ataque Opa Aí o goleiro Ele foi para cima Deu no meio Não quis nem saber Paredes É o Dalvan rapaz O Dalvan O goleiro foi ajudar lá no ataque Acabou acertando o Fabinho Jogador da equipe Do ABC Então prepara para batido ABC Olha o Fleber Toca Fleber Trabalha lá em cima O Fleber Ele trabalhou com o camisão No meu Deus O dentinho O dentinho para Marcinho Marcinho experimenta direto Marcinho para cima Do Ronaldinho Mas a bola passou E ouve a pita O enquadra É sinal que tem tempo no jogo Sistema OCB Cooperar está em nós Alô seu céu Salve o doutor Adalva Muito obrigado pelo carinho Na audiência acompanhando A taça CBT Para todo o Mato Grosso do Sul De novo De novo Vai com a pressão agora Porém Porém Aposto de bola De novo Passe de apoio Corredor Pivô Na bola Outro flutuando Gente Acelera um pouquinho Esse passe aqui Confia que essa bola Vai entrar aqui Vocês estão com medo De não andar no cara lá Dar no cara E vai para um chute E a bola está passando Marcinho está espalmando todas Vai uma no rebote dele Que afliche um pouquinho Nesse passe Para a bola não ir pingando Para essa bola Para ele conseguir dar o par de primeira Aí o Luiz Gustavo Eu sou o Luiz Gustavo Na minha avaliação Tinha que ter pedido esse tempo Um pouquinho antes Na hora que estava com uma mais Para dar essas instruções Que ele estava falando agora O que ele enfatizou aí Passe Soltar a bola Fazer o passe com firmeza Ocupar os espaços Antes tarde do que nunca Vai tentar Buscar o empate O time da Fulec Aqui vem bola de novo Para trabalhar A Fulec mexe bola Trabalhou com a Ali Ariel Na batida Lá embaixo do Camisa 2 O Neto No rodapé estava ele O monstro Marcinho Fica de lado Ele está endiabrado Ou está iluminado Está iluminado Marcinho Certo Tem bola de lado Para a batida Marcinho de novo Marcinho de novo Para a defesa Se ele estivesse endiabrado Ele tinha tomado o gol Tá certo Embora de novo Para tocar de lado Toca curtinho O Neto O Neto Eu não me lembro Eu lembro daquela passagem É o Kelson É o Kelson E a passou Marcinho também a passou Está iluminado Olha o Marcinho Toca de lado Vem trabalhando Mola Roubou bola Um bom momento Não pediu Na direita Para Ariel Para a batida Chegou Para tirar de qualquer jeito Aqui o Neto Ô Melaro Dentinho Dentinho tirou Meteu bola Meteu bola Para o Alignado Já cobrou do arremesso Vem de novo Batida O goleiro da Alvan Já saiu lá Não deu mais uma de nada Para trabalhar de novo Quem vem aqui é o Ariel Ariel prende Puxa na perna esquerda Vem para a pancada Ela passa no rodapé ali Do Marcinho Mercurano É E a participação aqui no Facebook Pelas redes sociais também João Bernardo Filho do meu amigo Ederson Lá de São Gabriel Que mora aqui em Campo Grande agora Um grande goleiro Um abraço aí João Bernardo Vem bola de novo ali para o lado Faltando dois minutos Elson Para acabar a partida Faltando dois minutos Para terminar o jogo Cabana aqui Agora vamos direto Cabana aqui Agora vamos direto Para o nosso estúdio central Lá na Na Avenida Calógeras E a gente continua Pelo Facebook Continua pelo Facebook Você que está em casa Entra na página SBTMS No Facebook Curta a página Para você continuar Acompanhando a nossa transmissão Da categoria Sub-13 Aqui vem bola de novo Para trabalhar a equipe na FUNLEC Isso aí o Alex Ele fez a finta Trouxe de nada Trabalhou o Alex Boa Boa tabelinha ali E demorou demais O Alex Chegou ali o Ronaldinho Para tirar Começa de novo o Alex Ele toca curtinho Veio com o Lucas Lucas ajeitou do outro lado Impede passagem Para tirar a bola Um minuto Para acabar o jogo Esse é o placar Um para a equipe do ABC Zero para a FUNLEC Aperta a FUNLEC Em busca do gol Do empate Dali para o Alex Ele bate Prensado Para cima do camisador Ali Quero o dentinho A bola foi para a linha De fundo Tiro de canto Então prepara de novo Para o toque Começa atrás Ajeita de novo o curtinho Vem o Ariel Pede passagem Puxa na perna esquerda Lá vem a pancada A bola explode De novo ali Para cima do dentinho Vai para a linha de lado De novo para cima do dentinho Linha de lado Não é tiro de canto Vem de novo o Ariel Ele começa atrás Como o Alex Prende o Alex Aqui embaixo Eu tenho o Lucas pedindo O Alex já passa Ajeita para bater E explode Fio ali Para cima do dentinho De novo Vem mexendo a bola Para acabar o jogo Acabou Acabou o jogo E acaba com a vitória Difícil a vitória Trancada Uma vitória Suada na equipe do ABC Vencendo pelo placar De um tento a zero Com o gol de Danilo Um para o ABC Zero para a Fulek É dessa forma Que a gente vai Vamos fazer o seguinte Nós vamos devolver O nosso sinal Ok